Olá pessoal, essa é a minha gatinha Kelly e às vezes ela tem esse jeito, ela fica virada para a parede fica alguns minutos virada eu pesquisei na internet e vi que alguns gatos fazem isso também agora por que eu não sei, talvez seja um comportamento dos gatos é uma situação que chama a atenção, a gente vê o gato virado desse jeito para a parede Tchau